Vamos nessa DP, na capricha nessa, meu garoto pegou bem na bola, na entrada, na entrada, na entrada do gol do Internacional, solta a pisadinha! É do Inter! É do Inter! Johnny! O nome dele é Johnny, sim senhor, o nome dele é Johnny! Johnny, na primeira trave, o Depena acertou, meteu força na perna esquerda, na primeira trave, Johnny, de cabeça, Johnny, o guri da base colorado! O guri da base, Marcão, ele é meio americano, ele é meio brasileiro, o fato é que ele meteu no fundo da rede, no ângulo direito do goleiro Pegorari, que nada pode fazer! O Internacional tá abrindo o placar no Teira Rio, o nome do gol é o camisa 30, Johnny, aos 38 do primeiro tempo, o Inter enfim abre o placar, pra abrir ferrolho tem que ser na bola parada, Marcão! É, Dagoberto Machado, tu mencionava aí muito nos escanteios em que o Depena não vinha batendo forte na bola, né? O fato é que dessa vez ele bateu, bateu muito bem o escanteio, bola cobrada no primeiro poste, bola na pequena área, e ele, quem apareceu pra fazer essa cabeçada? Johnny, número 30, esse jogador Dagoberto, que eu ia até mencionar durante aqui a transmissão do jogo, que é um jogador que precisa jogar, precisa atuar, pra quem sabe, sabe pra quê, Dagoberto e torcida colorada? Pra estar na Copa do Mundo, ele, Johnny, cobrança de escanteio do Depena, cobrança bem, cobrada a bola no primeiro poste, Johnny, desvia de cabeça, a bola vai morrer no canto direito do goleiro, o Inter abre o placar, 39 agora, no primeiro tempo, a defesa do Juventude nem se mexeu, 30, Johnny, 1 pro Inter, 0 pra equipe do Juventude, era tudo que tava faltando aqui no Beira Rio pra esse gol, né Dagoberto? Placar aberto, e agora vamos ver se a equipe do Inter, vai lá, dá gol! Pegu o horário contra o Depena, autorizado pelo Bruno Arleu, Bruno Arleu não vai deixar o Depena bater nunca, agora sim, ele autorizou o Depena, Depena, perna esquerda, contra o Pegu o Horário, bateu o Depena, mal demais, o rebote ficou pro Vonderson! Solta a pisadinha! GOOOOOOOL! É do Inter, é do Inter, é do Inter, é do Inter! O Vonderson, o Vonderson! O Depena tá com o pé murcho, bateu que nem a cara dele, o pênalti, no canto direito, que eu disse que era onde o goleiro queria que ele batesse, Marcão! Ele bateu onde o goleiro queria ir fraco! O Pegu o Horário despalmou, mas o Vonderson, diferente do Depena, tá voando, encheu a perna esquerda, estufou o ângulo direito do Pegu o Horário, o Internacional tá fazendo 2x0 no Beira Rio, aos 50 minutos do primeiro tempo, Vonderson, camisa 11, Internacional 2, Juventude 0! Bom, dá gol, primeiro o lance do Paulo Miranda, chutou o Alemão dentro da área, levantou mancando pênalti, pênalti assinalado pelo VAR, confirmado aí pelo juiz, quando nesse momento aí o juiz tá encerrando o jogo, né, Dagoberto? O goleiro ficou pro canto esquerdo, deixou o canto direito aberto pro Depena, e o Depena foi na armadilha do goleiro, bateu no canto direito, o goleiro fez a defesa, a sorte é que Vonderson tava ligadinho pela esquerda, chutou com a perna esquerda, a bola morreu no fundo da rede, aí ó, o Vonderson acabou pegando o rebote do goleiro no pênalti, né? Portanto, 2x0 pra equipe do Inter, o Inter faz 2x0 ao final do primeiro tempo, Vonderson marca o gol, Johnny e Vonderson marcam o gol, 2x0 pro Inter, o Inter tá fazendo, fez o segundo gol, quando nós temos aí o final do primeiro tempo, 2x0 pra equipe do Inter, o Inter acordou, né, no finalzinho do segundo tempo, do primeiro tempo, acabou acordando, fez o segundo gol e saiu com uma bela vantagem aí neste finalzinho do primeiro tempo. Bola, dominou, abriu na esquerda pro Vonderson, olha o gol do Internacional pintando, ele já tá dentro da área, vai fazer o cruzamento pra dentro da área, Johnny de cabeça, solta a pisadinha! GOOOOOOOL! É do Inter, eu tenho medo do Marcão, esta boca salta, essa boca é abençoada, ele quer o Johnny na seleção, e o Johnny tá metendo 2 gols de cabeça, de novo, no ângulo direito do Pegorari, que nada pode fazer, um cruzamento que foi um passe do Vonderson, foi um passe do Vonderson, no coco do Johnny, ele meteu no ângulo do Pegorari, o Internacional tá fazendo 3x0 com caniza 30 Johnny, aos 3 minutos do segundo tempo, o Inter está enterrando juventude de vez, Marcão! É da Goberto, agora dessa vez quem começou congelado foi a equipe do Juventude, o Inter começou quente, veio pro segundo tempo querendo aumentar a vantagem, e é isso que consegue, o Juventude dá o combate, mas não consegue a efetividade na sua marcação, bola do Alemão aí pelo centro do gramado, ele abre aí a jogada na esquerda pro Vonderson, o Vonderson domina, encara a marcação e faz um cruzamento perfeito e sutil com a perna esquerda, e a bola vai na cabeça de quem? Do brasileiro aí, americano Johnny, ele que tá de olho na seleção americana, ele que recebeu o sinal do técnico dos Estados Unidos, de cabeça, Johnny, cabeceia, a bola vai no ângulo direito do goleiro Pegorari, o Inter vai fazendo 3x0, 2 minutos do segundo tempo, 2 para 3 minutos do segundo tempo, Johnny, vai se confirmando, vai querendo a sua vaga na Copa do Mundo do Catar, vai fazendo aí de cabeça, 3x0, Johnny, 3 para o Inter, 0 para a equipe do Juventude da Goberto, Machado! Mundo, Edenilson contra Pegorari no ângulo, palma, solta a pisadinha, GOOOOOOOL! Edenilson, o lanceiro negro colorado, o povo colorado te abraça, está perdoado, Edenilson, meteu a bola no ângulo, dessa vez foi no ângulo esquerdo do Pegorari, ele até foi na bola, mas nem dois goleiros pegavam essa do Super Ed, a redenção de Edenilson, Edenilson está de volta, a Féria está de volta, Super Ed está marcando o quarto gol do Internacional, o torcedor apostou no 4, o torcedor apostou no 4, e o camisa 8, Edenilson, aos 46 minutos do segundo tempo, está fazendo a festa do torcedor colorado, o gol é teu, e a festa é nossa, Marcão! A festa é nossa, da Goberto, o torcedor aí, pula aí nas arquibancadas do Beira Rio, o Juventude já está morto em campo, o Juventude já está praticamente virtualmente rebaixado, não consegue mais fazer nada em campo, grande gesto, grande jogada, grande, olha, grande o que fez o Alan Patrick em campo em dar a bola para o Edenilson, Edenilson botou a bola na marca do pênalti, Edenilson não mudou o jeito dele de bater da Goberto, Edenilson mostrou personalidade no lance, ele veio caminhando devagarinho, e aí botou a bola no canto, no canto, esquerdo do goleiro, bola ao pênalti bem batido, do jeito que ele gosta de bater, Edenilson, número 8, 4 para o Inter, 0 para a equipe do Juventude, está perdoado o Edenilson, torcedor, pula nas arquibancadas, festa no Beira Rio, 4 a 0 para o Internacional da Goberto, Edenilson, número 8, dá gol!